É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre. Fiquei sabendo que o Enzo vai se jogar do avião e o Enzo é esse cara aqui. E aí Enzo, beleza? Vamos se jogar do avião? Tá vestido pra isso? E aí, tá muito nervoso ou não? Ah meu Deus do céu, mostra a mão pra mim, vamos ver se tá tremendo. E tá tremendo mesmo rapaz, chega aqui ó, deita de lá pra cá, vamos ver se você aprendeu a fazer a posição de Queda Livre. Deita aí, mão no equipamento, cabeça pra trás, saiu do avião, pé na bunda. Aí, bati no braço, abre o braço. E o sorriso com a câmera? Pé na bunda, pé na bunda. Aê moleque, aprovadíssimo. Bora lá. Vamos que vamos, vamos. Vamos menino. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. And every day of the week we party up In the club lovin' them models up And every night we race them models up So hot Chillin' like a villain, dyin' by the cola bunny Rockin' on that robot fashion pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for Forza Cossie Lady in Balancie, I got skin in the color toffee Chillin' in my man loft, you can call me lofty And it's on, see the next one Like the cat from Marcy, and I'm super steppin' Hit the spot with a new weapon Boots made by the Vince, you fresher than a reverend Bottles in the air, I don't even care It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, a silver in the shows Slayin' to the city, master of the centerfolds All I ask is my heart beats for the opposite sex This is my world, bringin' cameras, she stop and go, yes Candy gravity and stop the droppin' gradually And tell them we gon' dance until the reaper come and snatches me And my dream is to fly over the rainbow, so Ha, 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 ha And my dream is to fly over the rainbow, so Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Sensational Galera, que sensação, incrível Ah lá, uuuuh Ha ha Nossa, vamos eu to aqui de volta nessa fuga Há, ha, 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 ha Ae, ha, ha, ha And you get my in trouble, ah Há 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 Puta que pariu, que bagulho, foda! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de mão para a hora. Não sei como é que eu fui parar aqui não. Quando lhe falaram, eu fiquei com pé atrás de piscina com foto e muita grenalina pra mim.